A endometriose é uma doença crônica que ocorre quando o endométrio, o tecido que reveste o útero, se desloca para outras partes do corpo, como abdômen, ovários, bexiga, intestino e ligamentos uterinos. Essa doença pode causar vários tipos de dor, sendo a principal delas a cólica menstrual intensa. Você sabia que a alimentação pode desempenhar um papel pra lá de importante no manejo dessa doença? Pois é, endometriose, quais alimentos consumir? Este é o tema do nosso quadro de hoje. Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa terça-feira de um papo saudável aqui no Piau e no Ar, não é isso? Bom dia, obrigada. Esse assunto foi escolhido pelos telespectadores, que é um assunto que muitas mulheres sofrem, né, Tracey? E aí a gente vem falar sobre saúde, que é muito importante, diminui sim os sintomas e quem sabe você ande longe daquelas sensações ruins que muitas mulheres sentem. Ah, com certeza, viu? A alimentação mobiliza todos os órgãos do nosso corpo e traz saúde realmente. 7h26 e nós já temos a primeira cartela na tela pro nosso telespectador. Quais alimentos anti-inflamatórios podem ajudar a aliviar esses sintomas da endometriose, principalmente essa dor intensa, né? Exatamente. Um dos sintomas que as mulheres mais sentem é as dores. Então essas dores, elas podem ser melhoradas sim com alguns alimentos anti-inflamatórios. Temos a cúrcuma, o gengibre que você pode estar inserindo na sua alimentação diariamente, a sugestão é um shot ou dentro da sua refeição. A gente também pode falar sobre frutas vermelhas. A gente tem o morango, o blueberry, o cranberry, que são frutas que elas podem trazer pra você esse benefício também. E tem os nozes, as nozes e o azeite de oliva. São alimentos que podem estar na tua dieta e com certeza vão favorecer essa inflamação. São alguns, hein? Eu já tô aqui anotando, fazendo anotação mental no final do programa aqui. A gente vai repercutir tudo nas redes sociais. Então se perdeu algum nome aí, dá pra anotar e conferir depois. Cartela de número 2 na tela. Como a dieta rica em fibras, né? Pode impactar na saúde de mulheres com endometriose. A fibra, ela deve estar na alimentação de qualquer pessoa, né? Exatamente. Quem sofre desse problema tem uma lentidão no intestino. Ou seja, o intestino fica preso e as frutas, né? Fibras e grãos integrais, elas são excelentes pra melhorar a questão do intestino. Então a gente encontra fibras aonde? Nas frutas, como eu falei, em vegetais. A salada, por isso que é bem importante a mulher, não só a mulher, mas com uma população em geral, inserir a salada dentro da sua alimentação. Iogurte natural. As nozes que eu falei anteriormente também são bem ricas. Então a gente consegue ter esses benefícios através de fibras, que é tão interessante pra melhorar o transo intestinal e também melhorar essa inflamação. A aveia faz parte desse combo? A aveia pode fazer parte sim, tá? Tem algumas receitinhas, né? Dá pra colocar em bolo. Exatamente. Você pode colocar no iogurte junto com uma fruta. Então é um combo legal. Iogurte com aveia e a fruta pode ser um lanche que vai favorecer essa mulher a melhorar esse transo intestinal. Cartela de número 3 na tela do nosso Piauí no Ar. Quais são os benefícios do ômega 3 na alimentação pra quem tem endometriose? O principal benefício do ômega 3 seria a diminuição da inflamação. Já que estamos falando de um certo tipo de patologia que vai te deixar inflamada. Então o ômega 3 é encontrado em peixes gordurosos, como o salmão e a sardinha. E dentro também das nozes a gente encontra o ômega 3. Então as oleaginosas é importante em específico a nozes, que vai melhorar esse quesito dessa inflamação. Então o ômega 3 ele vai desinflamar, melhorando a questão da inflamação do endométrio. E essa inflamação é super interessante ser desinflamada, porque se você coloca alimentos que ajudam a inflamar, você vai sentir mais problemas relacionados, mais sintomas relacionados a essa doença. Olha Raquel, eu inventei de viajar. Olha só, a minha alimentação ela ficou toda conturbada. E olha, eu tô sentindo esse inchaço. Isso é comum, né? Ao fugir de uma dieta, de algo específico, a gente sente logo os efeitos. Sente logo os efeitos. Então, sair um pouco da rotina não vai condenar a ter esses sintomas estendidos por muito tempo. Então se você faz a maioria dos dias, 80% da sua semana, consumindo alimentos que favorecem a tua saúde, provavelmente você não vai sofrer com os 20%. Então relaxa que tá tudo certo. Vamos lá, né? Cartela de número 4 na tela pra você que acompanha a nossa programação. Existem alimentos específicos que devem ser evitados para reduzir essa inflamação associada à endometriose. O que que não pode, hein? Eu digo que a gente às vezes coloca coisa na nossa alimentação que nos desfavorece em todos os sentidos. Então, o que realmente a pessoa com endometriose deve evitar? Ela deve evitar açúcares, todo tipo de açúcar, principalmente refinado. Deve evitar também alimentos que inflamam como grãos, né? Óleos de grãos principalmente, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de algodão. Temos também alimentos processados, enlatados, embutidos, petiscos, alimentos que realmente você encontra em prateleira que tem uma quantidade gigante de agrotóxicos, né? E conservantes e principalmente aqueles que tem tempo de prateleira. Então você deve evitar. Então nós, a população geral, devemos comer alimentos mais saudáveis. Quem tem endometriose deve ter uma atenção ainda maior. É aquilo que a gente já sabe que não pode comer e às vezes insiste, mas já está por tabela, né? Exatamente. Diante de diversas condições de saúde, esses aí sempre são proibidos. Sempre são proibidos e devem ser evitados por nós. Pronto. A nossa última cartela aqui do nosso quadro de saúde e nutrição, na tela pra você. Bem importante também, como a hidratação e o consumo de líquidos influenciam na gestão dos sintomas da endometriose. A hidratação sempre ali, né? Sempre ali. O consumo de água é primordial em qualquer situação da sua vida, né? Estamos numa época muito quente. O mundo realmente, o aquecimento global, tá? Aí, realmente bem aparente, a gente tem que tomar cuidado em todas as situações. Quando a gente fala de mulheres com endometriose, as mulheres elas precisam de um trânsito intestinal legal. Elas precisam de uma desinflamação e precisam estar hidratadas. Então, quando a gente fala de frutos antioxidantes, vegetais, oleaginosas, a gente não pode esquecer da água. A água é essencial pra melhorar a hidratação. Com isso, você melhora a inflamação. O endometrio é uma inflamação. É algo que acontece dentro do útero e que ele começa a ser produzido fora. E essa inflamação pode chegar em vários órgãos do nosso corpo. Nos ovários e em outros órgãos. Então, a gente tem que ter cuidado pra essa inflamação não aumentar. E de forma saudável, consumindo água, vegetais, frutas e legumes, você consegue ter essa desinflamação e não desenvolver esse problema que é tão ruim, que faz tantas mulheres sofrerem, tá? E, realmente, é ter esse cuidado e essa atenção. Maravilha, Raquel! Muito obrigada! Muitas perguntas respondidas aqui. É pra próxima terça-feira tem mais temática do nosso Papo Saudável aqui, né? Isso, obrigada! Muito obrigada! A gente tá aqui pra falar sobre saúde pra você. Então, já manda teu tema pro Piauí no ar da próxima terça. E pra Raquel, nutricionista PI, que a gente vai falar sobre o tema que vocês escolheriam. A honra estar aqui com vocês. Nossa! A honra é toda nossa, viu? Obrigada, minha linda! Esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje.